Olha nós ao vivo! Hello! Hello! Ai, eu larguei meu rinaldo aí pra lá, mas depois eu faço. Você vai enviando pro pessoal no direct aqui? Gente, quem estiver assistindo esse vídeo depois ou estiver chegando agora, nós estamos começando mais uma live de treino vocal. Segundo! Segundo treinando a voz, porque aqui não é dia da voz, é mês da voz, tá? E de segunda a sexta-feira, nesse horário, nós fazemos o nosso treino vocal. Oi, Gabizão, lindo! E fica salvo aqui pra vocês depois, tá? Pra vocês se fazerem junto com a gente. E, além disso, nós temos as lives à noite com convidados. No caso, hoje o convidado sou eu. Mas à noite eu volto como fono, não como professor de canto. Super convidado, fonodiólogo, doutor. Gabriel Oliveira. Hoje às 20 horas. Tito Laser. Tito Laser. E amanhã nós teremos o próprio Fantasma da Ópera falando de teatro musical aqui pra gente. Fred Silveira. Fred Silveira vai vir aqui. Se você não sabe quem ele é, digita no Google. É, a Wikipedia sabe. Digita lá no Google, né? Você só vai entender. Então, a gente tá enviando aqui no direct pras pessoas, pro Instagram notificar logo que nosso treino vocal começou. Tem uma galera que acompanha com a gente diariamente. E, enfim, além disso, tudo que a gente já falou aqui, nós também estamos oferecendo 92% de desconto no nosso curso. Continue cantando durante o mês de abril. O link tá na bio. Se você clicar no link da bio, já vai direto pro cupom de desconto. E aí você já acessa com mais de 90% de desconto. Isso quer dizer o quê? De R$399,90 por R$27,90. Então, assim, né? Não dá pra perder. Tem, além das aulas, treino vocal pra vocês, roteiro de treino, áudio dos exercícios, enfim. Oi, Jorge. Tá dado pra vocês esse mês, hein? Pelo amor de Deus. Quem perdeu, eu já falei que eu nem lamento. Porque, olha, perder uma oportunidade dessas não dá. Oi pra todo mundo que tá aí, que chegou. Vamos começar, então? Deixa eu só terminar de enviar aqui pras pessoas que eu fiquei falando. Gente, vamos começar alongando um pouquinho? Isso. Estica, estica, estica o braço lá em cima. Vai respirando fundo. E solta. Gira o ombro. E vai respirando fundo. Isso. Muito bom. Gira o pescoço devagar. Sem forçar. Duas vezes por um lado. Aí, agora duas vezes por outro lado. E vai respirando fundo. Essa é a hora, se você quiser... Robson, Ster, o Eiji. Aquela pessoa que você quer ajudar, incentivar ela a estudar, essa é a hora que você encaminha a live pra ela. E é apenas isso. Essa é a hora que você, ao invés de fazer a crítica construtiva, você envia essa live. Olha que legal, tá tendo treino vocal de graça. E aí você ajuda a pessoa sem dar aquela indireta inconveniente que não ajuda em nada. Todo mundo que já recebeu uma crítica construtiva, pegou ela e jogou ela no lixo. Vamos lá. Oi pra Pri, oi Gi, oi Manu, oi Robson. Vamos. Vamos lá. Vamos começar. E vamos começar, gente, juntando... Deixa eu dar um recado. Ô, Robson, traz seus microfones pra aula hoje, 5 horas, tá? Traz os dois microfones pra você e pra sua amada, Angel. Vamos começar, então, gente, conectando a nossa emissão com a nossa respiração. Dá pra enviar no direct, o link no WhatsApp. Gente! Depois que você salvar a live, você clica nos três pontinhos, copiar link e você joga no WhatsApp e a pessoa consegue assistir lá. Gente, vocês perceberam que tá integrando o Instagram e o Facebook, né? Vocês perceberam? Logo, logo vai dar pra encaminhar as lives pro Facebook, porque já não tá dando. Aliás, fica salvo no YouTube também. E aí, pelo YouTube, você consegue mandar pelo WhatsApp. Então, a gente vai conectar a nossa respiração com a nossa emissão. Mas qual respiração? Essa que a Rafa preparou. Relaxar, tá? Então, inspira um bocejo. E suspiro de alívio. Inspira o bocejo, abrindo espaço. Suspiro de alívio. Nessa sensação que a gente vai cantar, ó. Deixe o exercício trabalhar por você. Quando achar que tá suave, mais suave ainda. Se a voz falhar, soltar pigarro, você ignora. Homens, na oitava que eu tô. Mulheres, na mesma oitava que a Marta. Resiste a tentação de aumentar o volume. Suspira na nota. Se sentir que tá enroscando, usa a sensação de suspiro mesmo. Sabe? Mas não faz força. E vamos descer como? Estalando língua, mantendo essa sensação. Ignora o pigarro. Suave. Agora sim, a gente vai pegar o pigarro. Um golinho de água. Quando eu falo um golinho, com a nossa garrafa personalizada aqui, ó. Maravilhosa pra vocês. É tipo uma colher de sopa, tá? Gente, lembrando que quando ele faz isso, ele não tá tirando o pigarro. Porque tá lá na prega vocal especificamente. Mas tá fazendo tudo aqui vibrar. Não. Pra ir na prega vocal é isso aqui, ó. Isso aqui que a Rafa tá fazendo vai na prega vocal. Isso. Mas os exercícios... Mas faz tudo vibrar e aí chacoalha tudo e depois ele solte. Os exercícios que a gente fez, com essa mobilidade, provoca e ajuda a desprender o pigarro que tá lá embaixo. E ele sobe. E ele sobe, eu pego ele aqui no gargarejo e engulo ao invés de ficar fazendo... É, porque o aham, ele não pode virar um hábito. Se você virar... Se virar hábito você ficar fazendo isso, você vai se machucar ao longo prazo, tá? Você queria sugerir algum exercício? Não, eu só ia falar pra você... Eu só ia falar pra você, tipo assim, pra gente ir demorando uns 15 minutinhos só. Porque senão não dá tempo pra eles, né? Sim. A gente vai buscar ser bem conciso, assim, nos exercícios. Pra vocês não... Às vezes estão em horário de almoço e tal, pra não perderem tudo. Então a gente vai fazer uns 4 exercícios por dia. Esse também é pensando no bocejo, ó. Cuidado pra não morder. Se morder, ó. Sai um arzinho que você fica achando que é soporosidade e é porque você tá mordendo. Então separa os dentes. E também a língua. Cuidado pra não encolher a língua. Na realidade, você não pode... É bem louco. Apertado e nem... Frouxa demais. É um equilíbrio. Isso. E é solto. Você não ajuda a voz. Ela vai fazer, ó. Como se fosse um bom sejo. Você tá encostada na minha cadeira. Eu tô tentando virar. Tá. Relaxa a língua. Sem aumentar volume. Se você não consegue fazer com os lábios, faz vibração de língua. Se você não consegue fazer nenhum dos dois, você põe a língua pra fora e vibra. É muito difícil pra mim. Eu só vou ler. Isso. Tem gente que vibra lá o vídeo superior, que nem o da Rafa. E tem gente que vibra o superior, que nem o meu. Vai vir pros dois, na verdade. Então, qual que é um desses três, tá? Respiração, hein? Respira pela boca, tá? Acelera um pouco, velho. Deixa eu fazer um adendo. Se tiver alguma fona assistindo a gente, a Rafa falou, respira pela boca. Meu Deus, mas eu ia respirar pela boca? O nariz serve para filtrar, umidificar e aquecer o ar. Sim. Mas para o uso profissional da voz, a quantidade de ar que a gente usa... No canto, no canto. Mas pra voz profissional também. Se toda vez você for respirar pelo nariz, é bastante ar que acontece isso aqui, ó. Ó meu pescoço, tá vendo? Ó, vou cantar. Ó a tensão que eu criei. E aí, eu já começo tenso, ó. Viu que eu comecei tenso? Se for uma vogal, então, em seguida, é difícil. Não dá. O uso profissional da voz, principalmente voz cantada, que é a nossa especialidade, é respiração mista. Nariz e boca. Aí, o cantor precisa compensar de outras formas. É por isso que a gente faz tanta inalação, gente. E também, gente, porque não dá tempo entre uma música, entre uma... Às vezes, entre uma frase e outra de uma música, uma pausa de ser mínima num... Num... Com um ritmo super acelerado, você respirar pelo nariz. E vocês, cantores... Não entrar nenhum. Eu vejo muito cantor preocupado, se... Ai, eu quero saber usar o meu diafragma, mas tá fazendo força pra respirar, criar tensão na garganta. Aprende primeiro a respirar assim, ó. Abrindo espaço, sem criar tensão. Tem uma aula só sobre isso. Chama tudo aquilo que nunca te contaram sobre respiração. Ou procura respiração no canto Gabriel e Rafaela, lá no nosso YouTube. É bem recente esse vídeo. E é simples. É só você deixar o ar entrar, ó. Deixei o ar entrar. Vamos fazer... Você tinha pensado em alguma coisa específica? Não, eu queria que você fosse pra vogal depois. Eu ia... Então, eu pensei em fazer um bababã e depois fazer vogal. Tá, pode ser. Pode ser? Pode ser. Esse que a gente vai fazer agora, o bababã, se você começar a sentir que você tá fazendo muita pressão, você vai encher a bochecha de ar. Bã, 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 bã. Se você perceber que não tá fazendo muita pressão, você pode fazer sem encher de ar a bochecha. E a dica... Então, vamos testar. A dica, ele vai... Esse a gente vai realmente cantar com som de bocejo, tá? Então... Bã, 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 bã. Bã, 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 bã. Então, peraí. Então, você tá? Não, eu fui na sua oitava. Era pra você. O que você tá? Ré bemol, eu acho. Não, I bemol. Tá. Vou esperar um pouco mais pra ela, tá? Mas você vai entrar uma oitava acima de mim. Aham. Próximo. Enche de ar, ó. Se você tem uma tendência a gritar, enche de ar. Isso. Chegou na passagem, gente? Lembra que, ó. O que a gente falou? Bocejo. 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 Porque senão a vontade vai fazer isso daqui, ó. Não. Bocejo. Homens, atenção aqui nessa região, porque começa um conflito mental. Ai, eu vou aumentar o volume porque vai assim, não vai virar falsete. Deixa virar. O exercício é bocejo. Bo, bo, bo. Chega lá em cima. Não é. Bo, 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 bo. É. Volta. Volta os dois aí. Vamos sem interromper? Vamos. Música 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 Notabuda foi um lá, de ciberó Música Música Eu já parei por aqui mesmo Música Anota aguda agora, vamos lá. Vamos voltar no próximo. Agora, bem rapidinho. Se alguém ligar, você desliga na hora, porque ele interrompe a nossa transmissão. Eu não vi que tava ligando. Deve ter travado aí pra você, gente. Eu tava com o zóio fechado aqui, não tinha visto. Quem teve pressa, comeu cru. Quem não teve pressa e... Comeu cru? E seguiu as orientações, deixou o exercício trabalhar por você. Percebeu que, ainda que o som tenha ficado leve e talvez até frouxo na subida... Na hora que a gente desceu, depois que eu mudei... Percebeu que o som já ficou misto pelo próprio exercício. Agora, quem teve pressa de fazer uma voz forte e potente no exercício anterior... Provavelmente quebrou a voz no segundo exercício. Se você deixa a voz quebrar e ficar suave na ida, ela vai ganhando consistência na volta. Agora, se você tem pressa de mandar no resultado da sua voz, muito provavelmente você gritou até onde deu... E depois a voz fez exatamente aquilo que você não queria que ela fizesse. And I'll give you a... Ah, é a tartaruga do falsete, né? Vamos pro próximo. Último. Com U? Com I? Com I, né? Tá, a gente... Você quer essa mesma escala ou eu posso fazer outra? Não, velho aí. Não adianta fazer uma escala no quilômetro não. Vai ficar tudo... Não, eu ia fazer grau conjunto agora que a gente já tá mais aquecido. Faz com 4. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Isso. Ah, nossa. Então, peraí, de onde eu começo? Porque eu tinha pensado outra coisa, botei num tom aqui pra... Não, você falou que você ia fazer grau conjunto. É, mas eu ia fazer. Ah, não, né, Gabriel? Eu falei, não faz muito longo que vai ficar tudo zoando. Não, tá. Onde eu começo? Começa no Dó. Está o Dó central? É. Vamos lá. Deixa eu trocar a cena aí. Deixa. Eu nunca fiz esse exercício. A Rafaela, de repente, começa a dar palpite aqui. Claro. Acho que não vai ter equilíbrio. Não deixa virar E nem E. E, 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 E. E, 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 E. E... 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 Eu, 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 eu. Gente, na descida, cuida disso aqui. Não deixa assim. Tenta manter o mesmo fluxo. Se precisar, dá uma segurada no volume. Mas não deixa despencar. Planeja essa emissão do início até o fim, pensando que termina depois da última nota. Vamos fazer tudo agora. Ó, u. Só o lag em bode. Me vê bom, hein? Legal. Muito bom! É isso, né? É isso, gente. Lembrando. E a gente volta pra fazer mais treinamento. Lembra? Todo dia, todo dia, todo dia. Lembrando que quem achou pouco, ficou com dúvida, não entende muito bem como é que respira, como que faz e tudo mais, vai no link da nossa bio e compra o nosso curso, que de R$399,90 está por R$27,90. Então, tá dado aí de presente pra vocês. E aí vocês juntam as aulas ao vivo com os treinos do curso. E aí, gente... Poxa vida, né? Não, fim de semana tá sendo o descanso. A gente tá dando dois dias de descanso pra vocês, igual a academia, tá? E pra gente também. E pra gente também, porque daí a gente também tem que descansar. Porque, na verdade, quando voltar a ter casamento, a gente não descansa de fim de semana, né? Então, a gente tá recondicionando a nossa voz também. Porque depois que voltar a nossa rotina, Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Então, é isso, gente. A gente se vê de novo ainda hoje, tá? Ah, é, gente? Ainda hoje, às 20 horas. Tem live com o super fonoaudiólogo queridinho desse Brasil. Falando o quê? Sobre o fonoaudiólogo na carreira do cantor, né? Então, qual a importância, qual o papel, o que é fonoaudiologia. As dúvidas que vocês têm, é... E, inclusive, gente, por favor, me ajudem aí. Abre a caixinha de pergunta que tá no story. E deixe a pergunta pra mim o que vocês querem saber sobre fonoaudiologia pra cantor, tá? Ah, fazer fonoterapia pra voz e aula de canto é a mesma coisa? O que tem de diferente, etc? Quais opções? Isso, o que você tiver de dúvida pode fazer mais de uma pergunta, tá? A mesma pessoa pode fazer mais de uma pergunta que a gente vai responder. Manda na caixinha, tá bom? Beijo, gente. Até às oito! Até às oito, viu? Até! Tchau, tchau! A caixinha de perguntas já tá lá. É só entrar no nosso story. Gente, bota um dos stories aí que vai tá lá. Tchau, tchau!